Pode soltar a toleira das cartelas e hoje vai rolar só cachorrada É o DJ Jens DJ ZR É o 7 Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida pra se perder Chega no bar dela fica embranzada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, nesse youtube vai subir Nunca cheira que a cara desce, vai molhando o movimento Desce e hoje que a tropa te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga uma pocentinha, preste atenção Fala via, você é fanatista, mano mano normal Toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Hoje é a nova tá canipal Hoje, hoje na vinha a zapata Ela desce, bateu, acabei no natural Pra novinha melhorar Eu faço pau na cara dela Vai pau na cara dela Eu faço 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 pau na cara dela Pode soltar a coleira das cavelas E hoje vai rolar sua caçorra E hoje vai rolar sua caçorra Eu faço pau na cara dela Vai pau na cara dela Eu faço 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 pau na cara dela